Seca Kama 3 mil tropas de mísseis nucleares de Vladimir Putin estão prontas para a guerra. Os temores da terceira guerra mundial surgiram mais uma vez, depois que Vladimir Putin ordenou que milhares de soldados da força de mísseis nucleares da Rússia realizassem exercícios de prontidão de combate. Imagens de vídeo dos exercícios de combate da divisão de mísseis nucleares foram exibidas na TV estatal da Rússia. O míssil balístico intercontinental Yars, seguido pelo míssil Topo-M, e o míssil mais poderoso do mundo, Sarmat, foram designados para os exercícios. Os exercícios de combate aconteceram na região de Everdavisque e viram 3 mil de soldados da divisão de foguetes tágio, sendo treinados nos mais altos graus de prontidão de combate. A utilização de tais armas na Ucrânia e no Ocidente seria um enorme passo drástico por parte de todos os lados, uma vez que forçaria o Ocidente e Moscou a empregar tal arma, o que desencadearia a Terceira Guerra Mundial. A utilização de tais armas na Ucrânia e 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 na Ucrânia. A utilização de tais armas na Ucrânia e 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 na Ucrânia.